A partir de hoje, dia 8 de agosto, nós mudamos novamente o atendimento COVID, porque os casos abaixaram, abaixou os casos, quase não está fazendo mais testes, então não tem como ficar o dia inteiro, a metade do dia, das 1h às 5h só para isso. Então nós reduzimos das 3h da tarde às 17h. Então a partir de hoje, em todos os PSFs, de segunda a sexta-feira, atendimento do COVID, sintomas gripais, é das 3h às 5h da tarde, das 3h às 5h da tarde. Finais de semana e feriados é no pronto atendimento, tá bom? Nós só mudamos justamente por isso, né Luiz? Porque como diminuir os casos, nós diminuímos o horário também para atender mais pessoas em consulta de rotina. Então a partir de hoje, 8 de agosto, em todos os PSFs, atendimento do COVID, das 3h às 5h da tarde.